Agora, como esse palácio foi construído, parte dele, praticamente dentro d'água, embaixo precisava ter uma fundação para sustentar isso tudo. E essa fundação foi encontrada só no século passado, não se sabia que ela existia. E entrando ali dá para ver. Hoje está mais para um shopping, mas foi essa estrutura que ajudou a segurar esse palácio por tanto tempo. E está aí até hoje. Se você quiser dar uma olhada mais a fundo, aqui tem uma espécie de museu de uma parte mais bem conservada dessa fundação, que custa R$ 45,00 e a visita é interessante. Logo aqui que você entra, você já tem um mapa que mostra como era mais fácil garantir a segurança dessa região, porque eram duas montanhas e o palácio bem no meio. O Diocleciano nasceu nessa cidade aqui de Salona, que era a capital da província da Dalmácia, província romana, e de uma família razoavelmente de baixo status. Mas mesmo assim ele conseguiu percorrer a hierarquia romana e chegar até Imperador. Mais tarde, o Diocleciano, sofrendo de algumas doenças e tal, ele resolve se aposentar na terra natal dele. Só que em vez de ir para Salona, ele manda construir o palácio dele aqui. Dizem que mais de 2 mil escravos morreram nos 11 anos de construção. Se você reparar, aqui tem vários buracos no teto. E isso é um dos motivos desse lugar ter ficado tanto tempo esquecido. Porque nos séculos seguintes, as pessoas usaram isso aqui como depósito de lixo, como se fosse o esgoto do palácio. E justamente esses buracos serviam para as pessoas jogarem lixo aqui dentro. No século XIX, quando foi descoberto isso tudo aqui, tinha uma grande quantidade de lixo, na verdade séculos de lixo, que fizeram a alegria de muito arqueólogo. Aqui também se chegou a fazer uma espécie de segundo andar. Repara aqueles buracos ali na parede, que entravam madeiras como essa e várias tábuas em cima. Então ficava um segundo andar ali. Do lado de cá, você ainda vê uma área esperando para ser escavada. E aqui acontecem eventos e gravações de filmes e tudo. Para quem gosta de Game of Thrones, foi aqui que foram gravadas as cenas onde a Daenerys tranca os dragões dela.